Fala my friends, tudo bem rapaziada? Eu sou o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo e hoje um vídeo um pouco diferente, um vídeo que na verdade eu não costumo fazer aqui no canal com muita frequência é um vídeo mais, vamos dizer assim, para dar uma satisfação aqui para vocês o porquê que não estamos tendo vídeo tão frequentemente como vinha nos tendo, na verdade, todos os dias eu vinha colocando vídeos todos os dias aqui no canal e o porquê que isso não vem ocorrendo há uma, duas semanas, uma semana e meia, não sei, acho que mais ou menos por aí, uma semana e meia o que acontece é o seguinte, rapaziada, a minha esposa fraturou um dos dedos do pé e com isso ela não pode se locomover livremente, ela tem que ficar andando de muleta, tem que ficar com o pé parado e nós temos uma filha pequena que já apareceu aqui no canal felizmente eu tive que excluir o vídeo por causa do YouTube que está uma maravilha com conteúdo infantil e acabei perdendo o vídeo, acabei excluindo um draft que ela participou e tal, que foi bem legal também mas enfim, esse não é o caso, a minha esposa ela fraturou um dos dedos estava de muleta, afastada do trabalho, não pode ficar fazendo serviço de casa nós temos uma filha pequena para cuidar também então a minha rotina aqui dentro de casa acabou ficando mais complicada ainda como vocês sabem, eu não vivo de YouTube eu trabalho fora da plataforma, eu trabalho numa loja de games e cara, eu fico o horário comercial todinho lá então eu tinha que chegar em casa, tentar dar um jeito de ajudar a fazer a janta ajudar a limpar a casa, no caso mais eu do que ela para ela não forçar o pé e tentar uma recuperação mais rápida possível então com esse contratempo eu acabei optando por ajudar em casa obviamente, cuidar da minha família, que é o meu primeiro plano é o meu porto seguro eu tive que cuidar deles e deixar o canal um pouco de lado eu fui colocando vídeo dia sim, dia não assim que eu conseguisse eu já postava alguma coisa para vocês eu sei que não era a mesma frequência eu falei na aba comunidades se você acompanha, eu expliquei lá o ocorrido para vocês não ficarem sem o feedback se você me segue lá nas redes sociais, no Instagram também eu também postei, inclusive eu até compartilhei alguns stories da minha esposa com o pé quebrado, com o dedo do pé quebrado enfim rapaziada, não é nada sério quero só fazer esse vídeo aqui para deixar vocês despreocupados que os vídeos vão voltar o canal não morreu, o canal não parou beleza? tenho ainda outros planos aqui para o canal também fora FIFA e PES de repente colocar aí inclusive é até bom fazer esse vídeo eu quero saber a opinião de vocês o que vocês acham de trazer conteúdos de futebol da vida real de repente notícias de repente reacts vlogs eu quero saber a opinião de vocês, deixe aí nos comentários e também quero saber a opinião de vocês a respeito de outros jogos aqui no canal não sei, não sei muitos falam aí que outros jogos podem afundar o canal porque acaba com o feed porque não sei o que eu não sei até que ponto isso é verdade ou não eu sou novo na comunidade YouTube eu tenho um ano mais ou menos aqui na comunidade então eu ainda não desvendei não sei como é que funciona esses segredinhos aí do YouTube então se isso for verdade obviamente que eu não vou fazer isso no canal mas se não for também eu não jogo só FIFA e PES no meu cotidiano gosto muito vocês que me acompanham nas redes sociais voltam a dizer acompanha lá para ficar por dentro gosto muito de World of Warcraft gosto de jogos da Blizzard Overwatch, Diablo jogo Fortnite mal pra caramba mas jogo jogo Monster Hunter enfim jogo vários outros jogos além de FIFA e PES eu quero saber a sua opinião tanto para os jogos mas principalmente para o conteúdo de futebol aqui da vida real no canal tá? se vocês querem vlogs notícias o que é que vocês gostariam que eu trouxesse aqui fora FIFA os experimentos o modo carreira a Master League esse tipo de coisa beleza rapaziada esse vídeo como eu falei para vocês é mais para dar um feedback a todos vocês que acompanham o canal aí que gostam do canal o porquê que o canal não vem tendo vídeos tão frequentemente tá bom? eu espero que vocês entendam isso daí logo mais eu estou voltando essa semana eu já vou começar a gravar mais vídeos a minha esposa graças a Deus já está melhor a minha filha também ela veio pegar um conjuntivite cara eu tive que levá-la a trabalhar comigo e tudo mais acabou sendo uma bagunça só mas enfim está tudo voltando ao normal e com isso os vídeos aqui no canal começam a voltar também beleza? espero contar com com atendimento não né espero contar com o entendimento ou com a compreensão de todos vocês se vocês tiverem alguma dúvida deixem aí nos comentários que eu vou procurar responder todo mundo beleza? agradeço muito você que assistiu aqui até o finalzinho essa explicação aqui e é isso espero ver você no próximo vídeo até nosso próximo ah mas o detalhe modo carreira do oeste infelizmente a gente vai ter que parar tá rapaziada? vamos ter que parar por causa do bug se você não sabe o modo carreira do FIFA 20 está bugado as escalações estão todas bagunçadas em jogos importantes grandes ou pequenos times estão escalando jogadores de base jogadores reserva para os jogos e tá um bug só a EA ela recuperou ela consertou esse bug tá? ela removeu esse bug do jogo só que pra ter efeito somente em novos modos carreira ou seja o save do West Ham vai continuar bugado até até sempre não tem como tirar o bug desse save do West Ham então tem que deletar o save e criar um novo então a gente vai criar uma nova carreira aqui no canal fica ligado que essa semana eu já vou trazer aqui pra vocês beleza? espero ver você nesse próximo vídeo um grande abraço do Marshall e tchau tchau